As vezes eu penso que estou fracassando Da minha estrada Com a cruz pesada Ferindo os meus sombros Penso em desistir Tal qual vendaval Problemas amados Vão me assolando E as vezes chorando Eu falo pra Deus É demais pra mim Prostrado em meu leito Coração em pranto Grande desespero Imploro e clamo Ao meu Deus verdadeiro Então ouço Cristo Me dizer assim Filho não, não se preocupe A sua vitória vem A sua vitória vem Breve eu irei te buscar Pra morar comigo em Jerusalém Saibas que eu venci o mundo Pra um dia te ofertar Um paraíso de gozo Onde jamais Tu irás chorar Tendo a certeza que Cristo é comigo Não perco a fé Nem mesmo no auge da dificuldade Eu estou de pé Embora as vezes a flecha do mal Acerta meu pedo Pegando-te cheio Mas Deus me socorre Antes de cair Quando o inimigo Pensa que vai ver Minha queda, meu fim Jesus me socorre E luta por mim Cheio de vitórias Depois eu volto a sorrir Filho não se preocupe A tua vitória vem Breve eu irei te buscar Pra morar comigo em Jerusalém Saibas que eu venci o mundo Pra um dia te ofertar Um paraíso de gozo Onde jamais Tu irás chorar Filho não, não se preocupe A tua vitória vem Breve eu irei te buscar Pra morar comigo em Jerusalém Saibas que eu venci o mundo Pra um dia te ofertar Um paraíso de gozo Onde jamais Tu irás chorar Um paraíso de gozo Onde jamais Tu irás chorar Onde jamais Tu irás chorar A CIDADE NO BRASIL